E falando nesse calorão, é muito comum agora nesta época do ano também, as pessoas acabarem utilizando mais água, né gente, porque está muito quente, está muito calor. Então a Sanissu, que é a empresa de saneamento básico de Mato Grosso do Sul, ela faz uma alerta sobre o uso consciente de água. Nesse período de calorão, com as altas temperaturas, a empresa orienta a população a não desperdiçar água para não acontecer a falta. É recorde atrás de recordes nos termômetros de Mato Grosso do Sul. O calorão que tem feito nos últimos dias no estado fez com que o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitisse alerta para temperaturas com 5 graus acima da média até o dia 20 de novembro. Vários municípios de Mato Grosso do Sul têm registrado temperaturas acima dos 40 graus. Três Lagoas, inclusive, está entre as cidades mais quentes do país. Com esse calorão que tem feito em Três Lagoas, que ultrapassa a casa dos 40 graus, é natural que a população busque maneiras para se refrescar, inclusive utilizando mais água. Mas é por esse motivo que a Sanissu orienta a população sobre o uso consciente da água para evitar o desperdício. Com o aumento significativo da temperatura, a população tende a aumentar o consumo de água nas residências, o que pode diminuir as pressões nas redes, gerando pontos de intermitências, principalmente nas regiões mais elevadas da cidade. Situação que pode acarretar na falta de água, como explica o gerente regional da Sanissu, Adilson Bahia. Essa temperatura de 45 graus, que o consumo praticamente dobrou, não só aqui no Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, no Brasil inteiro, o sistema nosso não é compatível para esse abastecimento. Você não prevê isso por esse período do calor? Nenhum sistema, né? Essa temperatura fora do normal que está hoje, que estava nas últimas duas semanas, é fora do normal para o Brasil, né? De acordo com a equipe técnica da empresa, com essa onda de calor, é comum que as pessoas busquem melhorar a sensação térmica, usando mangueiras para umidificar ambientes, molhando paredes, ruas e calçadas. Porém, essas atitudes não resolvem, são momentâneas e acabam gerando um grande desperdício de água tratada, podendo prejudicar o abastecimento ao longo do dia. Buscando assegurar o abastecimento para que todos mantenham o sistema em sua normalidade para não faltar, a Sanissu pede que a população de Mato Grosso do Sul faça uso consciente da água, evitando o desperdício. Por isso que a gente solicitou, a empresa solicitou uma nota para que as pessoas utilizem o recurso de forma racional, não desperdiçando, não usando de forma irregular, até para que o abastecimento seja contínuo para todos, né?